Fala galera que é Fala Urbana começando aqui mais um vídeo no nosso canal Puno no CP E vamos aqui fazer mais uma missão do camping Então vamos jogar né As bolas de fogo da lua cheia estão no centro Temos que chegar lá antes do rock Então vamos lá né Já estamos aqui né galera Tomara que esse aqui não atrapalhe a gente pegar mas eu acho que não vai atrapalhar não né Os que ia pra pegar tá galera vai estar aí marcado com um quadrado vermelho tá galera Então vamos lá Esse aqui Esse aqui E esse aqui Pronto aqui está o nosso prêmio né vamos pegar E pronto Não obrigado por pegarmos Ok E aqui está Eita merda pra ele E aqui estamos tá galera E aqui Pronto mais uma missão concluída tá galera A próxima missão vai ser no dia 15 E não se preocupe que eu vou trazer ela para vocês tá galera Na falta Nossas missões aqui ó Tadinhas Para trazer para vocês tá galera Então Tá galera Vamos lá Mas vamos galera Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado tá galera Se inscreva no meu canal para ficar ligado com as novidades do campengo e tá galera Se puder de acabar no like Até o próximo vídeo E Fui